Vamos conversar agora sobre o Caminho de Santiago. O que é o Caminho de Santiago? Por que o Caminho de Santiago? O que acontece no Caminho de Santiago? É uma coisa específica para cada um? Ou é uma coisa genérica? Ou seja, acontece com todo mundo determinadas coisas. Por que fazer o Caminho de Santiago? Bom, o Caminho de Santiago é uma possibilidade que você tem de crescimento. Não é absolutamente necessário ou indispensável. Eu acho que muitas pessoas fazem o caminho sem ir para a Espanha. Fazem aqui mesmo, fazem em suas próprias vidas. Eu estava num momento de crise profissional. Porque eu estava questionando muito o meu trabalho na época em que eu fui fazer o caminho. Eu estava querendo mais respostas. Eu sou uma pessoa muito ambiciosa em termos de respostas. Eu acredito que nós merecemos tudo isso e o céu também. E eu estava com tudo isso e sem o céu. Então, eu estava assim dando aquela meia parada. O que é que está faltando? Quando eu recebi uma carta do mestre do Paulo Coelho me fazendo um convite para ir para o Caminho de Santiago. O mestre dele é um mestre de uma tradição dos Templários, que é uma tradição muito antiga. Eu mal tinha ouvido falar em Paulo Coelho na época. Não tinha lido nenhum livro dele. Aliás, ele só tinha publicado um, Diário de um Mago. Então, eu até recebi essa carta. Eu estava com a Shirley Maclean, que é muito minha amiga, aqui no Brasil. Nós estávamos no aeroporto Santos Dumont e indo para São Paulo. Mas por que vocês foram convidadas? Vocês não conheciam eles, mas eles te conheciam. Até hoje eu não tenho ideia do porquê. Nem o Paulo tem. O Paulo não sabe. Ele só sabe que ele recebeu a ordem do mestre dele para nos convidar e fez o que era pedido. Então, eu cheguei e na carta dizia que, caso eu aceitasse, que eu me comunicasse com o Paulo. Enfim, eu cheguei no Rio, fui atrás do Paulo Coelho, marcamos um almoço. Ele me explicou o que era o caminho, mas virou-se para mim e disse, Olha, Ana, eu não lhe conhecia e acho que você está um pouco velha para fazer. Ixi! Mas foi aquilo que detonou o meu caminho. Ele foi sábio. Depois eu percebi que ele foi sábio. Ele me pegou ali na vaidade. Sabe o que ele fez só para... Fez, fez. Eu disse, ô menino, você é pouco mais jovem do que eu. E eu te garanto que se eu decidir fazer, não vai ser por causa da idade. Eu, na época, eu tinha 50 anos, exatamente 50 anos. E aí lá fui eu, de mochila nas costas, até a véspera. Meu marido não acreditava que eu fosse. E me embrenhei nesta aventura que foi fantástico. Eu me permiti durante um mês, na mais absoluta solidão, porque o caminho para ser real tem que ser feito sozinho. Por quê? Para que você possa sair do sistema e você possa ir largando ao longo do caminho os seus referenciais. Isso é tão forte que chega em determinado momento que todas as máscaras caíram e você finalmente entra em contato com você. Aquilo fica impregnado de energia, né? São centenas de anos com pessoas atravessando aquela mesma trilha que sai dos Pirineus e vai até o caminho da Espanha, né? E vai até Santiago de Compostela. São 846 quilômetros. Então, se você pensar na quantidade de gente que passou por ali, que passa sem parar por ali, todos com a mesma ideia, ou seja, voltados para um encontro maior com o ser, com a essência consigo mesmo. É claro, nós somos... Aquilo fica impregnado. Impregnado de energia. Então, aquilo tem uma energia especial, sim. Tem uma corrente, uma faixa energética ali que te empurra, que te leva, que promove os pequenos acontecimentos com grandes significados para cada um. Agora, você só pode fazer em quatro meses, né? Você tem que fazer maio e junho ou setembro e outubro. Os outros meses descarta, estão fora. Porque ou está muito frio ou muito quente ou é época de férias e aí se bobear tem até pipoca no meio do caminho, né? Então, não dá. Para ser feito um trabalho de autoconhecimento, tem que ser nesses quatro meses. Agora, posso fazer uma pergunta fútil? Pode. A gente emagrece fazendo o caminho de Santiago? Eu rejuvenesci uns 20 anos. Eu perdi 7 quilos. Imagina, sei lá, um mês andando a pé. Perdi 7 quilos. Voltei assim, toda durinha, com um corpo de 30 anos, já estava com 50. Interíssima, com má saúde, sabe? Eu nunca me senti tão bem fisicamente como quando eu cheguei do caminho de Santiago. O dia inteiro era andar? O dia inteiro. Andava assim, 10 horas por dia, sem parar, subindo, descendo, mato, deserto, atravessando rios, porque... O caminho é uma picada assim ou é uma estrada? Não, não. É uma picada. É uma trilha. É uma trilha em que você vai completamente só. E ali você encontra com todos os teus medos, todas as tuas paranoias. Não tem saída, você tem que vencer. Isso me deu uma sensação de liberdade tão grande, porque eu vi que realmente o nosso corpo, Patrícia, obedece às nossas ordens. Eu deixei de um momento para o outro de ter 50 anos, de ter idade, de ter cansaço, de ter um peso. Você praticamente levita durante os últimos 20 dias e no paraíso. E como é que dorme? Como é que toma banho? Como é que come? Pois é. Isso é outra coisa que no Caminho de Santiago... Por que o Caminho de Santiago? Porque eles têm uma infraestrutura. Você está na mais absoluta solidão, mas você tem um tanto de proteção. Você tem refúgios de 10 em 10 quilômetros, onde você bota o teu sleeping bag e dorme em cama. Não tem lençol, enfim, não tem luxo, mas você dorme no colchão. Você tem um banho quente para tomar, você tem um lugar para lavar a sua roupa, porque você leva um mínimo. E você dorme nesses refúgios e no dia seguinte, 6 horas da manhã, já está andando de novo. Então, caminha sempre de um lugar para o outro, não é nas duas mãos. É, mas cada um é de um lugar para o outro. Não, quer dizer que é de leste a oeste. É, de leste a oeste. Tem pessoas que fazem de oeste a leste, né? Mas é de leste a oeste. É de leste a oeste. É, você sai com o nascer do sol, né? E você vai caminhando para o Poem. Isso é muito bonito. E uma outra grande chave que o Caminho de Santiago me deu e que eu passo nos meus trabalhos é a autoaceitação. Sabe, eu sou o que eu sou mesmo. Não tem que mudar nada, não tem que me trabalhar para melhorar. A partir do momento em que eu me aceito, eu passo a me usar como um todo bem. Eu acho que o nosso grande defeito é pegar esse todo e usar alguns aspectos mal. Então, se você se aceita como um todo, em vez de querer modificar aqui ou querer modificar ali, você passa a se usar construtivamente. Isso remexeu o meu trabalho inteiro, né? O Caminho Real, o meu trabalho é um antes do Caminho de Santiago e um depois do Caminho de Santiago. Mudou muito. Maravilhoso. Por mim, eu passava a tarde toda falando para o Caminho de Santiago. Mas o programa tem outras coisas e a gente volta, né? Adorei. Você gostaria de dar algum recado para essas pessoas todas que estão assistindo? Que, sei lá, se elas quiserem começar por algum lugar, por onde? No momento de grande dificuldade, seja em que nível for, seja que tipo de dificuldade que você tiver, dê apenas mais um passo. Isso salvou a minha vida no Caminho de Santiago. Eu só terminei o caminho por causa desse passo. Hoje eu não paro mais em tudo. Eu dou mais um passo e sigo adiante. E me dei conta que eu tinha 700 quilômetros de vaidade, pelo menos. A minha prisão era a minha vaidade. E por ela, eu ia ter que fazer aquele caminho. Mesmo que morresse ali. Valeu. 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 Super valeu. Tchau.